E aí galera, Blitz aqui fala é o Teta, e vamos ver mais um vídeo para o canal, e bom galera, esse é o segundo plugin que eu faço para o canal né, e bom, esse aqui é um plugin de kit pp, completão para vocês, essa daqui tipo, é avião deles, então se não tiver muito completo, é que nem eu disse que tá completão, nas próximas versões elas vão se complementando, complementando, o cartês agora ele vai mostrar para vocês o menu geral do servidor, abre o menu aí, abre, tá aqui o menu geral que tem os seus kits, o youtuber, todos os kits e menu de opções, por enquanto é só os seus kits e esse menu de opções que ele estão funcionando, porque como eu disse, a V1 do plugin, nós tipo, para a nossa V1, nós temos kit pra caramba, muito kit, alguns inovadores, agora bora gravar alguns kits inovadores, eu vou aqui pegar o force field, pega o kit aí, vai vai, pode usar, posso pegar o force field? aqui ó, aqui ó, na hora que eu uso o force field, pra ele vai aparecer a mensagem, tem o force field batendo nele e tal, eita, você usa também miserável, eu usei tipo, esse daqui não é igual do good, tá, que o dano, ele é proporcional à espada que você tá usando, não é, porque como, sei lá, eu vou postar no youtube, eu pensei em não colocar o dano proporcional, bom, agora pega pra pegar outro kit aqui, bom, esse daqui é o kit inversible, ele também é outro, é outro kit próprio aqui do meu plugin, bom, eu vou aqui acertar a flash de você, cara, gente, pra você ver, vai, ó, na hora que eu te acerto, aparece no chat, acertou miserável, e nem 3 segundos, eu puxo ele, aí será, será, será também, implementado esse, esse, esse kit pro, pro Hunger Games, lá do GoldHG, por enquanto eu não implementei, mas já será implementado, pega aí o, coisa aí, carteira, pega o que vai ser bom, aí você ganha 8 segundos de lentidão e cegueira 3, quando é fechado, aí é bom que dá pra você dar uns combão na hora que você puxa o cara, aí deixa eu, quer ver, me mata aqui, aqui é o Sonic, vem, vem esse bloco aqui de lápis lazuli, que é o Sonic, tipo, na hora que você usa ele, você vai dar pro player que tá perto de você, você, você vai dar um dano nele de 4 corações, e ainda vai deixar ele com, com veneno, deixa eu usar ele, Sonic pra ali, ó, ele tomou dano de 4 corações, e ainda ficou com veneno, aí o, o kit dashfire, é, quase a mesma coisa, só que, só que em vez, só que em vez de dar veneno, dá, dá fogo na pessoa, né, sim, 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 tá, eu errei, errei feio, barra aqui, ó, aí ali no chat, quando você clica com o botão de bater, aparece, esse é o do, do mais, do mais importante, né, mano, a scoreboard, que ajuda lá do lado, a verdade, verdade, nossa, scoreboard muito foda, que ali na scoreboard, que você tá do grupo que você tá, aí, ó, dono, aí do youtuber Y1T, né, tem youtuber pro, tem mod, mod plus, tá bem maneirinho, deixa eu ver, ah, bora já mostrar aquela, aquela paradinha top lá, calma aí, calma aí, deixa eu mostrar o dashfire, peraí, fica parado pra me acertar, acertou, ali ó, soltou fogo, é, não é, tá, antes disso, bora mostrar os kits mesmo, depois a gente mostra o que eu vou falar, agora vai ser um, um kit, não é próprio, mas é bem maneirinho, que é o Silverfish, Ah, tá, é, então, você, você se transforma no Silverfish, peraí, barra aqui, ó, peraí, 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 aí vai, cachorrado aí, cara, Silverfish, boa, aí ó, eu me, eu me transformo no Silverfish, se sumiu, vem aqui pra pedra, que se sumiu, Ah, eu não, eu não me transformei no Silverfish, não, ó, eu vou me transformar aqui, ó, ó, tá me vendo, ó, aí, 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 pra mim, você se transformou, aqui, aqui, mas eu não tô aí, não, sério, ah, bugs, bugs, sei lá, arrumar, isso, obviamente, sim, bora então, vai, barra aqui, bora, lançar aquele, aquele último kit, meu padrão, é, o, esse aqui é um kit próprio, que é o X1, muito foda, peraí, eu não puxo não, peraí, tá, vem aqui, vai pra puxar, ah, aqui ó, o Kangaro, em vez de ser com o Rocket, ele é com essa lágrima do Gash, que eu acho que ficou mais da hora, ó, esse kit X1, no começo, você vem com o seu kit, né, vem aqui, aí você puxa o cara, aí você vem com o Magial, aí você vem com o Iron, espada de Dima, e, e uma roda só de sopa, a jaula, assim, toda coloridinha, bonitinha e tal, aí você vai pro EP com o cara, vai, aí você vai, tô largado, eu vou morrer, eita, eita, é macro, 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 não tomei nem uma sopa ainda, mas agora eu tomei, é tudo, eu tomei, é quase tudo, é igual quando tava, o setinho aberto, não, e o Regi aí, não morre não? Aí, ó, ele morreu, você pode ver que foi tirado o Full Iron, a espada de Dima e tal, a arena também sumiu lá em cima e tal, não, sumiu não, agora sumiu, não tinha, é, era só, é, é forte que ela sumiu, carregar, agora, um bagulho, nossa, muito louco do server, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho que é próprio, é sério, eu nunca vi nenhum servidor que tem que, que tem essas paradinhas de, do, do, do barra sopa daqui, ó, vou mostrar pra vocês, tipo, você está lá no PVP e tal, tem codal, claro, e no meio do PVP vai ter o combate logo, você não vai poder usar o comando, né? Você vai dar barra sopa, vai olhar pra sua cabeça, vai sair um morceguinho de sopa aqui, aí você pode pegar sopa, aí na hora, é, aí na hora que você clica, abre o inventarizinho, obviamente, de sopa, é, eu fiz isso, aí, então, tira a barra sopa aqui, barra sopa, aí também vem pra minha cabeça e tal, 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 aí depois de um tempo ele morre, né, pra não ficar aí, aham, aí então, também, então, também tu é outra coisa, é barra create, é, aqui ó, já criei, já, aí ó, create recraft, aí, clica nele aí que tu vê, clica, você ganha um cogumelo, aí você dá create sopa, aí sai essa vaquinha de sopa aqui, você clica o botão direito nela, também pega a sopa, aham, o que mais, ah, agora os comandos, né, deixa eu dar aqui, barra de mim, barra de mim aqui também, não, 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 tira, parece pra todos os daquinhos online, ah, tá, ó, aí você chega no player pra testar se ele é nofal, você clica o botão direito, ele vai pra cima, né, aí que vai, pra ver se ele é FF, tirar aí, por o barra de mim até ele, esse daí você sai essa barra de mim automaticamente, ah, não, aqui as informações, é, então, esqueci de tirar essa barra, ah, quando o plug, ele for, ele for, desesponibilizado, eu vou, eu vou tirar esse bug, tá, da barra kill aqui, vai, aí, caí, só que continuei com o firearm, que tá meio bugado, não, é, é porque, é porque você tava no GameMod 1, ah, tá, tá, eu laguei, ah, o que mais tem, tem o barra report, deixa eu ver se tem, eu não sei se tem, tem não, não, não tem não, não tem não, vai ter, vai ter obviamente na próxima versão, deixa eu ver outro comando que tem, TPAL, como eu não tinha mostrado, é, então, tem o TPAL, bom, tem o, deixa eu ver, tem o, tem o barra crash, é, então, tenta, tenta, tenta encaixar, barra crash, tenta louca, fala aqui que não pode encaixar ele, é, então, tem o, tem o nefzinho, né, que eu fiz, pros caras não ficarem encaixando, até porque eu sou foda, né, tem aí, mas não tem força OP, porque, ah, só porque tem essa parada, não, não tem força OP, velho, é sério, pra mim, o kit mais foda de todos, de todos, de todos, de todos, é esse aqui, velho, não tem como, vamos lá, pera, eu tenho que tirar o barra do mim, errei, errei, não vai ser bom, easy, ai, bom coração, bom coração, bom coração, que bosta, deu um grito muito bem agora, ah, miserável, só vem de novo, eita, que isso, mano, pra mim, ah, é preto isso aqui, nossa, é, eu tô aqui no retarado, ah, bugou, doente, parece, tá, parece, tá transparente, fica uma foda, nossa, para de me roubar, easy, acho que, acho que você vai ser preso, hein, instruple é crime, hein, pareci, ah, easy, aí, easy morreu, então, acho que esse, plugin AV1, é só isso mesmo, aham, deixa eu ver se tem alguma coisa pra mostrar, gladiator funcionou normal, endermage também, anjo, ah, peraí que eu vou falar, todos os kits tem, tem um kit VP, obviamente, o kangaroo, o archer, inversible, force field, sonic, flashfire, stomper, silverfish, ninja, flash, gladiator, endermage, anjo, fishman, hulk, e o x1, o ninja, o ninja aqui também é bem maneirinho, VP, então, no cartilho, todos os kits estão funcionando normalmente, relaxa no carro, as teleporta, como, para, 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 o kit cê tá, calma, que cê não tá tomando o knuckback, tá fazendo barulho de bigorna, cê, você, você, cê tá adiante, aham, ah, tá miserável, easy, cry, aí aparece ali na busbar, né, o kit que a pessoa tá, aqui só pra confirmar, eu vou aqui pegar o gladiator pra vocês verem aqui, pra vocês verem aqui também, pra vocês verem aqui também, não buga, tá, barra de fixo, um cartilho aí, ó, eita, vem cá, tá, gladiator comunzinho, pequenininho, né, bonitinho, os caras não ficarem correndo, parra, não, cê anjo, não, parra, não, cê anjo, não, parra, não, acho, nem sou o que eu consegui tomar, easy, cry, eu ainda morri com resistência, tá, e também deixa aí nos comentários, por favor, sugestões, tá, sugestões de, tipo, pra melhorar o plugin de kit, ah, então, por exemplo, se você tem, tem um, sei lá, tipo, alguma ideia de kit, mas aí você não consegue, consegue fazer, ou não conhece uma pessoa que pode fazer, aí você deixa nos comentários que eu faço, ou tenta? Tchau, tchau, tchau.